Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste. O Senhor, porquanto fizeste o teu único filho, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nelas serão benditas todas as famílias da terra que obedecerem a minha voz. 2015, o ano apostólico da terra de Efraim. O ano que Deus vai enriquecer o seu povo. Estamos chamando para o santuário os endividados, os que não conseguem prosperar na vida, os que têm a vida profissional amarrada, os empresários que estão indo à falência e todos aqueles que têm um sonho a realizar para receberem a marca do juramento de Jeová Jiré, o Deus provedor, dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. E disse José, tereis sete anos de vacas gordas e nunca mais haverá pobreza em tua vida. Você será transformado num provedor de sua família e da casa de Deus. E Deus mudará a sorte de sua vida e tudo o que você colocar sua mão para fazer, você será bem sucedido. A conquista da casa própria, do carro, da viagem dos sonhos, do sítio, da fazenda, do avião, tudo o que deseja no seu coração na área profissional e financeira, Jeová Jiré vai realizar. Diz-se Deus, como fui com Abraão, serei contigo. 2015, o ano apostólico da terra de Efraim. O ano que Deus vai enriquecer o seu povo. Procure imediatamente o santuário de sua cidade e faça o seu projeto para aquilo que você quer alcançar em 2015 para ser colocado na Arca da Aliança no Monte Manaim. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus.